Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, cooperadores, mantenedores da Rádio Rio de Janeiro, que a paz do Senhor Jesus nos envolva. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Anjos, né? O Homem Integral, através da benedidade do Divaldo Franco, no capítulo seis, que vai tratar da maturidade psicológica, hoje na companhia do amigo Carlos Alberto Ferreira, um abraço a todos, muita paz. Isso aí. Nós vamos ter oportunidade de começar hoje sobre a reconquista da identidade. Já vimos o problema do espaço, não é? Anteriormente, estudamos os mecanismos de evasão e hoje iniciaremos o item a reconquista da identidade. Carlos, você quer fazer a leitura, por gentileza? Faço. A imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez confunde-o, fazendo que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o a tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. A violência latente se lhe desvela, disfarçando os medos que lhe são habituais. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais, cada um a seu turno, e que são copiadas do comportamento de pessoas que lhe parecem bem, que triunfaram, que são tidas como modelares na ação positiva ou negativa, aquelas que quebraram a rotina e que, de alguma forma, fizeram-se amadas ou temidas. Faz uma pausa aí, Carlos. Isso. Interessante. Pode iniciar o comentário. É, bom, a reconquista da identidade, né, vamos começar pelo título, né, importante. É, reconquistar, é, já, já mostra que não estávamos na época da nossa conquista, nós estávamos amadurecidos. Então, é, essa conquista ficou, é, aguardando o momento propício para que ela pudesse retornar, né, de uma forma mais consistente. Então, ela começa dizendo sobre a imaturidade psicológica do homem leva a anular a própria identidade face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. Então, a a gente pode ir vendo, é, às vezes, nos nossos comentários, na nossa vivência, essa questão da imaturidade psicológica, né, do espírito, e principalmente nas suas relações. Porque quando nós somos imaturos, e aí, é, nos nossos relacionamentos, então, uma dessas características que assolam esse relacionamento é a agressividade, a imposição do nosso, do nosso, nosso querer, né, eu imponho, é, eu querer que o outro se modifique da forma que eu acho que ele precisa se modificar, né. Nós não temos a maturidade, é, de entendermos que essa modificação, é, que por isso que ela fala em reconquista, ela precisa começar por nós, né. Então, é a nossa maturação, na nossa relação, que vai levar o outro a, muitas vezes, mudar o seu ponto de vista, com relação à vivência que estão ali, entendeu? É, realmente, tá melhor, assim, a relação, porque, é, fulano amadureceu muito, né, então, a, a, aquela, aquilo, aquela experiência vai levando que outros, aqueles que estão ao seu redor, ocupando seus espaços, né, dentro dessa relação, é, eles se posicionem numa, vamos dizer assim, pelo menos num pensamento de mudança, com relação a eles mesmos. Então, essa, amadurecimento, amadurecimento psicológico, não está somente numa relação familiar, mas está em toda a nossa vivência, toda a nossa relação social. Como a gente lidera, né, como nós estamos nas nossas posições de liderança, né, é, como nós estamos, é, 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 vivendo, né, dentro dos nossos trabalhos, sejam eles, é, materiais, os trabalhos materiais do nosso sustento, mas como os trabalhos também que nós fazemos espirituais, enfim, as nossas relações com a nossa religiosidade. Então, tudo isso é um posicionamento do espírito, que ele vai reconquistando aquilo que deixou-se perder pela sua imateridade, muitas vezes ali. Então, amadurecer é experiência sempre, vivência sempre, e isso vai nos levar a essas mudanças em todos os setores da vida. concorda? Concordo, Carlos Alberto Ferreira. Eduardo Araújo, chegando aí. Cheguei, graças a Deus. E a Joana fala aqui sobre a questão da timidez, né, que acaba confundindo a pessoa e fazendo com que ela mergulhe nos complexos de inferioridade. E aí, quando isso acontece, é, acaba-se indo para dois extremos, nenhum dos dois são bons, que ou a pessoa se isola, né, se afasta do grupo social, ou ela acaba tentando se impor sobre os demais, né, para poder se fazer, se sentir respeitada, ainda que seja temida. É, muitos de nós, a timidez é uma situação que acontece com muitas pessoas, né, eu sempre fui extremamente tímido, mas de alguma forma eu acabei buscando uma solução saudável na época, quando eu era criança ainda, jovem. Por ser tímido, eu pensei, bem, eu preciso procurar amigos que sejam parecidos comigo. Então, eu tinha um grupinho que a gente se dava muito bem, então eu acabei conseguindo não me isolar socialmente. Isso é muito bom, né, porque a gente tinha uma vida saudável, nós brincavamos juntos, eram cinco, seis amigos, e isso fez com que eu atravessasse aquele período bem. Mas é muito comum você ver, tanto nas crianças de hoje, como nos jovens, esse comportamento que Joana coloca aqui. Normalmente há um isolamento, né, diante da timidez, do complexo de inferioridade, o jovem se isola, ele não quer mais manter contatos, ele fica só no seu quarto, ele fica só no seu mundo, indo ali com o seu videogame, e as únicas interações que ele faz são daquele mundo virtual, pelo interesse dos jogos. E isso é muito perigoso, né, para esse jovem na questão emocional. Outros já partem, como o Joana coloca, em tentar se impor, né, pela violência, por condutas extravagantes, né, Então ele tenta vencer a timidez dele, chamando a atenção através de condutas extravagantes, né, imitando personagens de filmes, youtubers, que têm comportamentos, muitas vezes, completamente inadequados, mas como forma de se sentirem aceitos. É muito difícil, hoje, né, para o jovem, o mundo que nós estamos vivendo. O jovem quer buscar, né, como nós falamos no programa passado, o seu espaço, o seu grupo. E quando a timidez toma conta dele, ele se perde nessa busca, e muitas vezes ele se permite fazer coisas que não deveria, só para estar inserido nesses grupos, aceito nesses grupos. Então ele vai se permitir o uso da droga, ele vai se permitir a promiscuidade sexual, porque se aquele grupo que ele almeja estar, mas tem vergonha, tem timidez, se sente inferior, ele pensa, a única maneira de eu pertencer é eu estar junto. E aí os jovens, nos dias atuais, nos preocupam muito a situação de muitos deles, e daí a importância dos pais, dos responsáveis, ficarem atentos, conversarem muito. A terapia, né, quando possível, ela também ajuda demais, levar o filho a um psicólogo jovem, para que ele possa tratar da sua timidez, das suas inseguranças, porque senão ele vai tentar encontrar uma saída da maneira dele. E sem maturidade emocional para isso, normalmente ele acaba ou tomando um caminho que leva ele ao isolamento, ou outro caminho que leva ele a se permitir coisas que os outros fazem de errado para se sentir aceito. Isso mesmo. Nós podemos continuar a leitura, porque ela vai tratar desses detalhes, dessa imitação, porque esse mecanismo de fuga que gera a imitação, traz consequências, porque a criatura vai se envolvendo com atitudes e situações que não têm nada a ver com ela, mas é só para se esconder e ser aceito. Antes da leitura, eu lembrei um fato de uma criança de oito anos na evangelização, o grupo ali na Penha, na CF, fizemos um estudo para falar sobre as drogas. E foi um casal de amigos, passando uns slides com desenho, mostrando essa influenciação perniciosa entre colegas, arrastando para o uso da droga. E o Lucas, ele à época tinha oito anos. Vimos todo o trabalho, no final fomos fazer a avaliação. E as crianças de todas as faixas etárias, aquela que compreendeu e quisesse interagir, podia interagir. Ele ouviu tudo. Aí, no final, o Lucas falou algo que eu não esqueço nunca. Ele falou, olha, o que eu entendi aí, é que se você não entrar, se você não aceitar usar droga, você não entra no grupo. Comigo não tem problema, eu vou formar meu grupo. Entendeu? Personalidade livre, né? Comigo não tem problema, então eu vou formar o meu grupo. Show. Foi isso aí. Mas nem todo jovem tem essa maturidade de conseguir lidar com situações como essa. O acolhimento familiar, não é? Os pais também estão se esforçando, porque é nisso que os pais crescem junto com os filhos. Porque diante da necessidade de auxiliar o filho na superação das situações, ele vai também se capacitando, vai aprendendo junto. Eu me recordo recentemente que atendendo uma jovem, ela me falou assim, ah, porque eu já namorei uma menina. Eu falei, ah, você já namorou uma menina? Por quê? Ah, porque era comum. Todas lá namoravam. Eu também quis namorar, né? Então você vê como a imaturidade psicológica do jovem e a insegurança dele faz com que ele se permita fazer algo simplesmente porque os outros estão fazendo. Isso vale no campo sexual, isso vale na questão das drogas, da violência, do bullying. E aí é a realidade que nós vivemos. E como a família tem estado muito desestruturada por diversas circunstâncias, o jovem não tem muito esse vínculo familiar, esse contato com o pai e com a mãe, e ele acaba se permitindo determinadas situações para poder encontrar o seu grupo, para poder ser aceito, para poder vencer a timidez dele e o seu complexo de inferioridade. Eu acabei também lembrando aqui, eu não sei se vocês viram, vocês são mais novos, o menino da bolha, vocês lembram desse filme? Conte aí para a gente. Foi com o João Travolta, João Travolta, João Travolta. João Travolta. E ele era novo ainda, e ele vivia, ele tinha um problema, né? Ele tinha um problema, e ele vivia dentro de uma bolha. Então, tudo que ele fazia era dentro da bolha. Então, quando o Eduardo foi fazendo aqueles comentários, que às vezes, pela timidez, às vezes nós vamos vendo esses jovens no seu quarto, mas que aquele quarto é assim como se estivessem dentro de uma bolha. Entendeu? E ele, tudo que ele faz é ali dentro da bolha. E quem quiser se comunicar com eles, tem que se comunicar pelo lado de fora da bolha. Entendeu? Porque aquele contato ali dentro da bolha não tem como. Então, eu me lembrei desse filme, porque, na realidade, é o que o Eduardo estava falando com relação a muitos jovens que ficam trancados no quarto com a mãe e com o pai virtual. Então, o pai e a mãe deles é ali. É aquele computador, com os seus jogos, com as suas programações lá. Então, o mundo externo, o mundo fora da bolha, já não condiz com ele. Ele já não quer participar. Não interage mais. Não interage. Entendeu? Então, essa é a dificuldade. Eu acho que, às vezes, eu falo assim, sai de dentro dessa bolha. Você precisa sair da bolha. Entendeu? Mas que bolha é essa que você fala? Essa bolha que você está aí dentro. Você não permite que ninguém penetre nessa bolha. Sai daí de dentro. Entendeu? Você tem que amadurecer. Entendeu? Sai. Então, é interessante essa questão. Não da timidez ou das frustrações. Enfim. E que acaba se permitindo ficar ali. Como se ficasse intocável. É inativo também. E, consequentemente, inativo. A partir desse momento, você não vai dar aquela atividade que você teria oportunidade de outra forma. Verdade. Não é com isso querendo dizer que você vai sair interagindo com tantos quantos apresentem, sem fazer uma avaliação de critérios e valores. Nós vamos observar que Jesus, deixa como lição, ele esteve com todos, mas não pelo caminho de todos. Ele não saiu do caminho para convidar aos outros. Nós não somos o modelo e guia da terra, mas se nós temos ele como modelo e guia, temos que aprender a fazer essa seleção no que algo no outro nos convida a sair do caminho que nós já escolhemos, que é segui-lo. E cada um vai ter sua compreensão desse caminho. Vocês estão ouvindo o programa Momentos com Joana, estudando o homem integral, no capítulo 6, iniciando a reconquista da identidade. E hoje, na companhia minha, Maria de Fátima Miranda, do Carlos... Alberto Ferreira. E do Eduardo Araújo, chegando aí com água. Jefferson está ali, né? É só no controle. Vamos lá. Continua mais um pouco de leitura. Então, vamos lá. Gestos e maneirismos, trajes e ideologias são copiados, assumindo-lhes o comportamento no qual se exibe e consome, até passar a outros modelos em voga que lhe despertem o interesse. Na superficialidade da encenação, asfixia-se, mas se conflitando com a razão da postura insustentável que se vê obrigado a manter. Com o efeito do desequilíbrio, passa a fingir em outras áreas, evitando a atitude leal e aberta, mas sempre sinuosa que lhe constitui o artificialismo com que se reveste. Vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento. Vês que tem a preocupação de agradar, não sendo coerente com a sua realidade interior. Emutilando-se psicologicamente, abandona, sem escrúpulos, os compromissos, as situações e as amizades que, de momento, lhe pareçam desinteressantes ou perturbadoras. Podemos parar aqui para a gente comentar? Bom, até com relação ao que o Eduardo fazia o comentário, sobre a questão que ele trouxe do exemplo da jovem, e que ela pratica um ato em que ela diz assim, Não, porque todos ali fazem isso, né? Então, gestos, maneirismo, utrajes, ideologias, são copiados, né? Então, o jovem se permite se arrastar dentro desses bodismos, né? Então, eles vão assumindo esse comportamento no qual se exibe e consome até passar a outros modelos em voga que lhe desperte o interesse. Aí trocando, né? Entendeu? Então, a gente vê assim, até com relação à personalidade, né? O quanto ainda, de repente, nos vemos assim, não tendo uma firmeza de caráter com relação aos nossos gostos, ao que nós queremos, ao que necessitamos ou precisamos. Apenas seguimos aquilo que eu vi, achei que seria o ideal para mim, e vou seguindo aquele modismo sem perceber os prós e os contras daquilo. É como o Joana coloca aqui, né? A questão dos acontecimentos do cotidiano, né? Vulnerável aos acontecimentos do cotidiano sem identidade. Esse é o grande perigo hoje em dia, porque as pressões são muito grandes. Sobre nós, são muito grandes. Imagina sobre os jovens. Verdade. Os pré-adolescentes, os adolescentes, é muita pressão. O mundo de hoje, o mundo conectado, eu me recordo que, na minha época de jovem, não tinha nada disso. Não tinha internet, não tinha... Era outra realidade. Então, as coisas aconteciam muito na rua mesmo, nas brincadeiras, na convivência. Havia mais criatividade no dia a dia, né? Agora, os desafios são imensos, porque com o advento da internet, né, do mundo conectado, o jovem, ele entra em contato com questões que ele, às vezes, demorava mais antes a entrar. Eu me recordo que eu, acho que com 14, 15, eu não sabia nem o que era sexo. Não tinha noção. Não só eu, como meus amigos. A gente não pensava em nada disso. Era só jogar bola. Nós tínhamos outros. Se divertir. Então, hoje em dia, eu já vi professoras falando que alunos na escola de 10 anos, vendo filme pornográfico no celular. É diferente da cidade. Nós não temos como impedir. Eu mando meu filho para a escola. Não importa se a escola é pública ou se ela é particular. Isso acontece em ambas. Então, basta que um esteja com o celular, com o conteúdo pornográfico, eles passam um para o outro. Eles têm o contato um do outro, via WhatsApp. Na evangelização, nós tivemos que lidar com isso. É. Entendeu? Colocamos uma cestinha assim na mesa, olha, todos os celulares aqui. Ah, mas não. Se não tiver o celular e sua mãe concordar que você fique com o celular, então você vai voltar para casa para ela te evangelizar. Porque ele está num perfil de aula. E ele recebendo o zap do coleguinha lá fora, naquelas brincadeiras, não é? Foi uma situação de experiência que valeu a pena. Então, são essas pressões que os jovens vivem, que a Joana coloca aqui, acontecimentos do cotidiano, que ele, sem essa identidade, sem esse preparo, ele acaba se entregando. E perguntam assim para nós, Como vocês viviam, na sua época de jovem, como vocês viviam sem computador, sem celular, sem isso tudo? Aí eu fiz uma pergunta. E eu agora vou te responder. Como você viveria sem o computador e sem o celular e toda essa tecnologia? Você conseguiria sobreviver? Pois é. Aí ele falou, não, eu não consegui sobreviver não, porque sem isso eu tenho que estar conectado. Essas coisas que a Eduardo estava comentando. É uma amuleta eletrônica, né? É, eu tenho que estar conectado. Mas nós vivíamos. É. Né? Nós vivíamos sem ter... Da nossa forma. Tudo é uma questão de progresso e evolução. E hoje, ainda diz assim, E hoje nós, por termos muitas vezes que ficamos em casa, né? Devido a uma pandemia. Hoje nós somos, vamos dizer assim, estamos obrigados a utilizar a rede social, a mídia, para fazer os nossos trabalhos, para fazer os nossos estudos. Hoje tem o home office, né? As empresas estão aderindo. A tecnologia veio nos ajudar e muito. Isso aí. Olha só quantas vezes nós usamos a nossa tecnologia de forma pervertida, de forma errada. E olha só o uso da tecnologia de uma forma a nos ajudar na nossa evolução e no nosso progresso. Isso aí. Então chegamos ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a Jesus e pedindo a Ele que nos auxilie, né? A racionalizar isso no dia a dia. Na hora que a emoção, na hora que a situação nos convidar. Mas com o desdobramento do sono, que os benfeitores nos levem à compreensão maior, participando de aulas e explicações. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Um encontro com Joana de Ângeles. Música E aí E aí E aí